Se você leva a sua carreira a sério, você precisa prestar atenção nos dados a seguir. Fala meu caro, por aqui Diogo Band da Nomad Media e hoje eu trouxe um conteúdo super importante que você precisa prestar bastante atenção, que são os dados da indústria da música do ano de 2020. Esses dados são super importantes pra você saber como está a indústria fonográfica hoje, pra onde ela está indo e onde você deve mirar aí a sua carreira pra que você tenha uma estratégia realmente eficiente de crescimento. E como a gente sempre trabalha com dados e não com achismo, esses dados que foram divulgados agora pelo IFPI são importantíssimos pra guiar qualquer estratégia que você esteja realizando nesse momento. Vamos seguir. Bom, todo ano o IFPI lança um relatório chamado Global Music Report. E esse ano, de 2021, eles agora, no mês de março, lançaram o Global Music Report a respeito do ano de 2020 e sobre como foi o comportamento da indústria no ano passado. Essa é a capa do relatório. E a respeito desse relatório, eu trouxe aqui alguns insights bem importantes que eu vou compartilhar com vocês. Mas, pra quem não conhece, o IFPI é o International Federation of the Phonographic Industry, em tradução livre, a Federação Internacional da Indústria da Música. Eu tomei nota aqui no computador, que tá aqui, na minha frente, de algumas coisas importantes que você deveria saber. Então, vamos seguir. Bom, mas quem é o IFPI? Bom, segundo o Wikipedia, a Federação Internacional da Indústria Fonográfica foi formada no ano de 1933 e tem atualmente sede em Londres. Representa os interesses da indústria fonográfica. Ela representa mais de 1.450 empresas discográficas, grandes e pequenas, em 75 países diferentes. No próprio site, o IFPI se designa da seguinte maneira. A IFPI is the voice of the recording industry worldwide. A IFPI and its national network represents the interest of some 8000 members across the globe. Então, eles são uma representação de muitos personagens importantes da indústria da música e eles coletam dados importantíssimos e são, então, sem mais delongas, vamos pra eles nesse momento. Bom, primeiro vamos começar aqui com números gerais da indústria da música. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Global Music Market de 2020 em numbers. Em números gerais, a indústria da música cresceu em renda 7.4%, o que é bem impressionante, tendo em vista o que a gente passou por 2020 e ainda tá passando em 2021. A queda de 4.7% em renda de venda física de música, um aumento de 18.5% nos pagamentos de streaming, 10.1% de diminuição em performance, em direito de performance, né? Realmente a gente não tem mais shows e, agora, dado impressionante de que a fatia do mercado das plataformas de stream representam 62.1% da renda global da indústria da música. Isso é bem impressionante. Agora, falar um pouquinho sobre os 10 artistas que mais venderam em 2020 pra te dar uma ideia, mais ou menos, de que tipo de som tá vendendo muito no mundo. Então, vamos começar aí com o top 10. Então, em décimo lugar, temos o Justin Bieber, em nono, Juice WRLD, em oitavo, Ariana Grande, em sétimo, Paul Malone, em sexto, Eminem, em quinto, Billie Eilish, em quarto lugar, The Weeknd, terceiro lugar, Drake, segundo lugar, Taylor Swift e, em primeiro, vou te dar aí uns segundinhos de drama pra você pensar quem você acha que foi. Bom, em primeiro, o fenômeno do K-pop, BTS. Impressionante, eles vendem demais. Passando um pouquinho adiante, agora vamos falar os top 10 maiores mercados da música do mundo. Em décimo lugar, Netherlands, em nono lugar, Austrália, oitavo, Canadá, sétimo, China, sexto, Coreia do Sul, quinto, França, quarto, Alemanha, terceiro, Reino Unido, segundo, Japão e, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Realmente, são os 10 maiores mercados da música aí do mundo. São mercados absolutamente gigantescos que, se você conquistar uma fatia, é bem importante pra sua carreira, sem a menor dúvida. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre questão de renda, sobre como tá andando o mercado da música. E uma notícia interessante é que a indústria da música passou agora pelo sexto ano consecutivo de crescimento de renda. Isso, graças aí, puxado bastante pelo streaming pago. E você pode reparar aqui no gráfico, Manoel, bota o gráfico aí, que nós voltamos ao nível de renda e a patamares de renda similares aos de 2002, depois de quedas acentuadas aí entre 2007 e 2014. Agora nós entramos no sexto ano de crescimento e a renda de venda física, apesar dela ter aí uma queda bem grande e bem consistente ao longo dos últimos anos, ainda representa uma fatia bem importante do mercado e uma parcela significativa de renda da indústria. O que significa, sim, em algum momento você tiver aí, quem sabe, um merchan de um vinil, ou se você pensar aí num combo de merchan de camisa mais um CD ou alguma coisa do gênero, ainda dá pra ver que tem muita gente que ainda compra artigos físicos em relação à música, ainda representa uma parcela bem grande da renda da música ainda no ano de 2020. Outro dado importante da gente compartilhar falando sobre renda é que a renda dos streamings cresceu 19,9% em 2020, atingindo aí 13,4 bilhões de dólares. Isso, mais uma vez, graças ao aumento de usuários pagos na plataforma. E aqui um insight interessante que a gente pode, enfim, desdobrar disso que a gente leu essa informação agora, é que mais renda para as plataformas de streaming, mais gente pagando as plataformas de streaming, significa mais royalties, o que pode, em algum momento, aumentar a tua renda de royalties via streamings. Isso é bem importante pra você, que se você tá lançando música em uma frequência consistente, tá tendo plays e etc, e tá fazendo tudo certinho, você pode ter uma renda bem legal agora na indústria da música a partir dos plays. Já que a renda dos streamings aumentou, isso pode significar um aumento pra sua renda também. Não é realmente aí uma matemática exata, né? Não é uma correlação imediata, mas isso é algo que você pode ver acontecer com você, o que é bem interessante. E agora vamos falar sobre alguns dados bem importantes sobre o nosso mercado regional, sobre a América Latina e principalmente o Brasil. São alguns dados importantíssimos que é bem bacana você ter em mente, a próxima vez que você pensar e falar, ah, mas o mercado da música é no Brasil, mimimi, etc. Dá uma olhada nisso aqui pra você ver como isso é interessante. A América Latina foi mais uma vez o mercado regional que mais cresceu no mundo em 2020, crescendo 15,9% em renda e agora é responsável por 3,6%, tem uma fatia de 3,6% do mercado global de música. O maior crescimento da região foi impulsionado pelo Brasil, que teve um crescimento de renda do mercado de 24,5%, graças a um aumento de 28,3% nos usuários pagos das plataformas de streaming, o que aumentou a renda proveniente de streamings em 37,1%. Vai Brasil! Isso é super importante pra você ver como o nosso mercado tanto de streaming quanto de música está em franco crescimento, o que tá fazendo com que a indústria da música olhe muito pra o Brasil. E refletindo esses olhos voltados aqui pro Brasil, tem uma declaração bem importante do Angel Kaminsky, que é o vice-presidente de marketing artístico latino-americano da Universal Music Latino América. Ele falou o seguinte, o volume de artistas latinos nas posições superiores dos charts globais de consumo continua a crescer, o que é um sinal da relevância cultural da música da região. Continuamos a investir em novos talentos locais com mindset global. Kaminsky está principalmente animado com o Brasil. E aqui ele declarou o seguinte, nós acreditamos firmemente que a riqueza cultural do Brasil, talento e música é uma grande fonte para potenciais artistas de sucesso internacional. Isso foram partes da declaração que o Kaminsky fez pra esse relatório, o que mostra como a indústria da música tá olhando para os talentos brasileiros no momento. Então você artista brasileiro precisa ficar ligado que o mundo inteiro tá olhando pro nosso mercado e daqui podem sair grandes artistas nos próximos anos. Fica de olho porque você pode ser um deles. E bom pra gente não se alongar muito, vamos encerrar por aqui, mas quem quiser o relatório inteiro é só entrar no ifpi.org e baixar a versão gratuita que tem todas essas informações e muitos outros insights importantíssimos sobre a indústria fonográfica. Então é isso aí, eu sou Diogo Band da Nomad Media, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Não deixa de deixar aqui o seu comentário pra eu saber o que você achou, se você acha importante ficar sabendo sobre esses dados. E é isso aí galera, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo e valeu, valeu!